Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estamos aqui com o PES 2021, é isso aí Saiu já o PES 2021 e a gente não vai perder tempo porque hoje eu já vou trazer pra você isso que você tá vendo na tela Uma lista com as 5 jovens promessas pra você contratar na Master League do PES 2021 Sabe que é o que a galera mais gosta, a galera adora contratar aí as jovens promessas no nosso querido, nossa querida Master League no PES E no 2021 não vai ser diferente, então a gente já tá aqui com essa lista com 5 jogadores pra você ficar de olho aí e tentar fazer as contratações Então eu tentei aqui pegar 5, vocês já estão vendo o nome deles aí na tela, tudo certinho, mas eu vou explicar bonitinho porque eu acho que cada um aqui é importante E eles são 5 promessas que eu tentei pegar aqui um pouco mais baratas assim né, tem outras ali, óbvio que tem o Sancho e tal, mas o Sancho custa 100 milhões de euros Tentei pegar uma galera aí abaixo de 30 milhões de euros né, pra ficar aí meio que, você não precisa ter um time muito gigante pra você poder fazer a contratação deles, beleza? Então o primeiro ex que vocês estão vendo aqui na tela é o Gabriel Martinelli, o brasileiro que joga no Arsenal e ele como você pode ver ali pelo mapinha ali né Ele pode jogar de centroavante, pode jogar de ponta esquerda, pode jogar de meia esquerda, até de meia atacante, segundo atacante ali, jogar também pela ponta direita, meia direita Ele é um jogador polivalente, então ele consegue jogar em várias posições ali, muito bem, e ele tem ó, uma coisa que é muito importante, tá vendo lá embaixo ó, inspirador ali, ele tem uma estrelinha de carregando a bola Quer dizer que ele é um cara que carrega bem a bola né, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele tá com o domínio da bola, ele consegue levar ela com mais facilidade nos passes E esse ranking de inspirador, quer dizer que ele inspira os jogadores enquanto ele tá com a bola, correndo com a bola no pé né, indo com ela e levando ela pra frente Ele inspira os outros jogadores a se mexerem melhor, a se comportar de uma maneira melhor que faz com que ele tenha mais facilidade pra fazer isso né Isso que serve ali o inspirador, beleza? E o resto do time também vai ter um pouquinho, vai melhorar um pouco mais graças a ele né Atributos dele aí que ele tem de interessantes aqui, ele tem bastante talento ofensivo e drible como você pode ver Então ele é jogador mais pra carregar a bola, eu não sei se ele vai servir muito pra centroavante mesmo Se ele for o centroavante, ele vai ser aquele centroavante que vem receber o jogo né Mas uma coisa muito boa dele, pra ele ter essa função né, dele vir receber o jogo, é que ele tem aí velocidade 89, ele é muito rápido E a aceleração dele também é muito boa, 87, e a aceleração é bom pra centroavante por conta dessa tirada né Pra você dar aquela distanciada do zagueiro já na hora do domínio, então isso é muito bom E ele tem também ali um equilíbrio alto, 85, quer dizer que ele não vai, mesmo que ele tome uma porrada Ele não vai pipocar muito a bola, não vai soltar muito do pé dele Ele tem uma resistência boa também, quer dizer que ele aguenta jogar bastante tempo Aí é óbvio que ele é jovem né, não precisa falar muita coisa Aqui defensivo não tem nada demais, ele é razoavelmente alto pra centroavante, tá bom 1,80, não é nada demais, mas é uma altura que não é baixinho né, ele consegue pular pra cabecear É destro aí, tem só 19 anos, quer dizer que ele vai crescer muito aqui E ele tem também aí habilidades ó, cabeçada, controle de cavadinha, quer dizer que ele tem um chute da hora na cavadinha Pra encobrir os caras, é muito bom Toca de calcanhar, chute de primeira que é muito importante pra centroavante Curva pra fora, quer dizer que ele consegue bater aí meio que 3 dedos Tem a malícia, quer dizer que ele cava, falta bem e ele volta pra marcar Por isso que eu falei, ele é aquele centroavante que vai voltar mesmo pra puxar o jogo né cara Essa é mais a função dele, ele também ali com computadores né Quando o computador tá controlando ele, ele é rápido, como uma bala Quer dizer que ele vai tá sempre correndo pra puxar jogada né cara Aqui tem as paradas dele ali, esses estilos de ataques O que é mais pra CPU, como que a CPU se comporta com ele né Então você pode dar uma olhada aí, ele é bem... Ele é aquilo que eu falei, ele é um jogador mais realmente pra vir, puxar jogo e fazer a tabela Pode ver que ele tem mais passe curto, mais posse de bola no ataque Que ele não é tão bom no contra-ataque Então ele é o cara que você trabalha a bola com ele né E outra coisa muito interessante pra gente ver aqui dele Ele tem bastante raça ali na personalidade dele Então é bem, um problema dele é que ele tem o individualismo Mas pra centroavante o técnico não é tão ruim Quer dizer que ele vai tentar sempre chutar no gol É uma coisa relativamente boa E ele é mais forte do que técnico, como a gente já viu ele antes né Então é isso que você tem que dar uma olhadinha né Mas o legal dele é aqui ó Isso aqui é uma hora que você tem que usar bastante na hora de contratar as promessas Você pode ver que tá subindo ali o gráfico dele né Não tá numa queda ou não tá numa reta O gráfico dele tá subindo com uma constância relativamente boa Então quer dizer que ele vai evoluir bastante e rápido aí na sua Master Liga Beleza? Mas então é isso aí, esse aí é o Gabriel Martinelli Depois temos outro brasileiro aqui Ele Paulinho aí, jogava no Vasco Agora tá lá no Bayern Leverkusen Em 20 aninhos também Pode ver que ele já tem uma diferenciação aí sobre o Martinelli Ele é mais um jogador de ponta mesmo Ele até pode jogar de centroavante, segundo atacante Mas pode ver que o azulzinho ali né Que é a posição melhor dele É ponto esquerda, ponta direita ou meia atacante Então ele é um jogador mais de criação do que praticamente um jogador de finalização E ele tem ali duas estrelinhas de carregar na bola Quer dizer que ele é melhor ainda do que o Martinelli nesse quesito né Atributos dele aqui que são bons é aquilo que eu falei cara Controle de bola 79 Pra um cara de 20 anos é excelente Drible 85, tem a condição firme também ali 78, passe rasteiro também é bom Passe alto dele não é muito bom Precisa dar uma melhorada nos cruzamentos Mas ele é um jogador mais que eu falei pra você levar a bola com ele E fazer a tabela também Ele tem velocidade boa, 82 A aceleração dele é a mesma do Martinelli Então ele acelera muito bem E tem também um equilíbrio razoável pra posição de ponta né Que é 79 e vai crescer né Então você espera que ele vai ficar melhor com isso né Ele não é muito alto, 1,74 Mas pra posição dele não vai cabecear muito Ele vai mais servir a bola pra quem vai cabecear Então não precisa lá ser tão alto assim Tá de bom tamanho né E ele tem aqui ó, muitos dribles Isso que é legal dele, é um jogador que dribla bastante Então ele pedala Tem o toque duplo que é meio que aquele 1,2 Que você faz com o próprio pé né Os caras chamam de, é, que é la croqueta né Tem também ali o chapéu, que ele pode dar chapéu Corte de calcanhar, puxar de letra Controle de domínio, quer dizer que ele consegue dominar a bola melhor que os outros jogadores Toque de calcanhar Passe em profundidade, que é muito bom pra posição dele Malice também, que ele cava falta E jogando com o computador, ele é malandro Quer dizer que ele, é, tenta puxar bastante falta Rápido como uma bala Corrida com gás, quer dizer que ele corre, não para de correr É aquele cara incansável E batedor pro, quer dizer que ele chuta bem Também com a CPU, chuta de fora da área Chuta de dentro da área É um cara que experimenta bastante chute né cara Então tá aí, também tem aquelas mesmas coisas que eu já mostrei antes Só que não é muito importante não, vou ser sincero pra vocês É, e ele aqui já também é a mesma coisa Ele é mais individualista Só que ele, diferente do Martinelli Ele tem mais técnica do que força Pode ver ali pela setinha Mas no resto é a mesma coisa Também é raçudo É, e tem bastante instinto né O, ah, o bagulho dele aqui de progresso né A, a, o gráfico aqui dele Não tá tão bom com o do Martinelli Pode ver que ele já tá indo pra uma coisa meio reta ali Mas ainda tá subindo um pouquinho Então, talvez ele não evolua tanto no começo Mas, eu acho que ele tem uma propensão a evoluir Bastante aí Se você for jogando bastante com ele Ele tem essa capacidade né Aqui tá mostrando como ele tá No último tempo ele teve uma subida boa Mas, na última temporada ele deu uma estagnada né Então pode ser que ele estagne aí Mas, pelo preço dele Eu nem mostrei o preço do Martinelli né Ó, o preço do Martinelli é 25 milhões E o dele é 13 milhões Então ele é metade do Martinelli, basicamente Mas é um jogador que eu acho excelente também E faz muito essa função né Função diferente do Martinelli O próximo que a gente tem é um coreano Lá da Coreia do Sul Chama Lee Kang In É isso aí Ele também tem o mesmo preço do Paulinho E ele já faz uma função diferente Ele é um meio campista também de criação E de drible Só que mais É... Mais parado Digamos que ele é mais O estilo do... Eu não quero falar o Iniesta Porque o Iniesta é muito bom Mas ele é mais o cara pra segurar a bola Olhar o jogo Dar o passe e tal O Paulinho já é mais segura a bola E vai correr pra cima dos caras Pra abrir posição e dar uns toques fáceis né O Lee Kang já não Ele já é um cara que tem um passe melhor Ele já vai ser o cara com mais visão de jogo Esse tipo de coisa Então esse coreano do Sul aqui É bom a gente ficar de olho também Tem 19 aninhos ali ó O estilo de jogo dele Clássica número 10 Então o cara é o número 10 né O cara que vai passar a bola aí Como a gente não vê mais no Brasil até né Mas ele também tem atributos Você pode ver que dele tem mais amarelinho Do que os outros dois Ele tem ali controle de bola 83 Muito bom o cara da posição dele 82 de drible 76 de condução filme Passa a ser e passa a ser alto São iguais São 77 Então ele passa bem a bola É... Chute colocado dele é bom também 75 Um cara de 19 anos Curva faz bem na bola Então ele bate falta bem também A aceleração dele e a velocidade Não são tão boas Mas como eu falei Pra posição dele Que não vai ser um... Não vai se mexer tanto assim Ele vai se mexer mais Se posicionando Pra fazer os outros jogadores Se mexerem né Então ele não precisa ser tão rápido Ele só precisa ser Um pouco mais ágil né E pra isso Ele parece ser muito bom Força de chute 7x8 Equilíbrio 8x2 Não tem tanta resistência 7x3 Mas 7x3 Tá de bom tamanho Não é tão ruim assim né Ele também não é tão alto É... 1x73 Ele é mais novo que os outros dois E ele é canhoto O que já é uma parada diferente né Pro cara de criação de jogada Ser canhoto Já dá um pouco mais de habilidade Pra ele Ele tem aí o toque duplo 360 Controle de domínio Passe de primeira Que é muito importante E passe em profundidade Então ele sabe tocar de primeira Pra fazer os toques rápidos ali Pra fazer as tabelas E ele também sabe usar o passe em profundidade Pra você fazer Aquelas bolas enfiadas Pros pontos Até pro Paulinho Ou pro próprio Martinelli Irem pegar essa bola lá E irem pra dentro do gol né E ele também é malandro ali Com o computador E perito em bola longa Então ele dá aqueles lançamentos Bonitos Aí a lapirlo né Pessoa Depois temos aqui Já a personalidade dele né Ele tem ali Individualismo Compostura Força Instinto Ele é tudo pro lado direito Você pode ver Então ele não é tão raçudo Ele não é aquele cara que vai atrás Mas é isso que eu falei A posição dele não exige isso E o estilo que ele joga também não é esse Ele é o cara que Tá sempre concentrado O jogo que vocês tão perdendo ali Tá numa situação Tá todo mundo no meio Ah meu Deus O que que vai acontecer E ele vai ser o jogador Que vai tá calmo Ele vai tá sempre calmo Ele vai tá lá Vai pegar a bola Vai Né Calmar o jogo Dar uma calmada Pra galera Conseguir voltar a cabeça Pra realmente Pra dentro do próprio jogo né E já O gráfico dele Você pode ver que tá Tá melhor que o dos dois Tá melhor que o do Martinelli Melhor que o Paulinho E ele é mais novo E os dois Então é um cara que tem muito potencial Pra evoluir Aqui no PES Beleza Depois vamos pra um que né Tinha que tá aqui né É o Cubo Galera fala que é o novo Messi Eu não sei também Mas tá aí É o novo Messi E ele já é um amador criativo Ele é estilo Lee Kangin Mas ele é como se fosse Uma mistura do Lee Com o Paulinho Então ele tanto cria Ele é tanto o cara que sabe dar paz Quanto é o cara que sabe ir pra cima E dar drible também E ele também Dezenove aninhos Bem novinho O japonês Cuba Ele tem ó Oitenta e dois de controle de bola Oitenta e dois de drible Condução firme dele É oitenta e quatro Ele não tem tanto passe e tal Você pode ver ali Mas ele tem ó Curva da bola dele é muito boa Velocidade dele sete sim Acederação oito dois Força do sujeito oitenta Equilíbrio é oitenta e oito Então esse maluco não perde a bola Quando a bola tá no pé dele Cara Dezenove anos e oitenta e oito de equilíbrio Quer dizer que ele vai ser Dificilmo de você tirar a bola dele Realmente é estilo Messi mesmo Sabe A bola vai grudar No pé dele É isso que ele faz bem Junto com a condução firme né São os dois atributos que fazem Essa combinação Resistência tá boa ali Sete e seis Também não é tão alta Mas tá bom Ele também não é tão alto Um sete e três Canhotinho também Dezenove anos E bem levinho aí Meia sete quilos Bem magrinho Já aqui ele tem muitos dribles Toque duplo Puxada de letra Finta de letra Controle de domínio Chute de longe Dele é bom Passe de primeira Passe em profundidade Tá vendo como ele é uma combinação Do Paulinho e do Lee Pode ver que ele tem as habilidades Aqui dos dois Ele ainda tem também Curva pra fora Malícia E com computador Ele é drible veloz E corrida com gás É isso aí E aqui no final Vocês vão ver Também aquela mesma coisa ali Em vez dele ser mais composto Ele é mais raça Porque ele vai pra cima Como eu falei né Diferente do Lee Que mais espera o jogo E ele também Olha A setinha dele É melhor que a dos três Porque você pode ver Que ela tá começando A dar aquela subida Mais exagerada Já tá vendo Tá vendo que Vamos comparar com a do Lee Aqui ó O Lee tá mais em cima Mas tá vendo que a curva dele Tá subindo Mas já tá subindo Num ângulo diferente né O ângulo do cubo Aqui já tá um ângulo Mais pra cima Então ele vai evoluir Pra Cacilda Pode ter certeza E ele é o mesmo valor Do Paulinho e do Lee Tá vendo ali Pelos valores de mercado Que eles tem né Então presta atenção Nesse menino aí Que ele pode ser excelente Pro seu elenco aí No começo né E pra terminar A gente tem um zagueiro aqui Pra não faltar né Pra não ficar só o jogador De meio campo aí Ou centroavante Ou só não o jogador de ataque A gente tem aqui o Pérez Que tá jogador argentino Que joga aí no Atlético de Madrid né Aqui ainda tá Não coloquei o Abitão Fire Nada no meu Pérez E ele tá ali Ele é um zagueiro provocador Ele só joga de zagueiro Não joga de lateral Nada Ele é um zagueirão mesmo De função Mas o mais legal dele É que ele tem 20 anos Ele é bem barato Pode ver ali ó 6.700.000 só Muito barato Pra um jogador desse overall E dessa idade E ele tem aí Atributos bem legais Pra posição dele Cabeceio já 78 Impulsão 78 Contato físico 80 Resistência 76 E aqui na defensiva ó Talento defensivo Já é 78 Desarme já é 78 Agressividade 8.3 Resistência ali A lesão 3 Forma física 5 E ele é um zagueiro relativamente Não é alto né Assim pra posição de zagueiro Alto seria 1.90 Por aí Aí os caras começam A ficar realmente alto Mas é um tamanho bom 1.86 Não deixa a desejar E por ele ter Um impulso bom E um cabeceio bom Ele não vai sofrer Com as bolas no alto Mas ele tem também ali ó Quer ver ó Velocidade e aceleração São boas pra zagueiro 7.3 E 6.7 Então ele não é um zagueiro Lentaço né cara Então é um zagueiro Da hora pra você Prestar atenção Passeiro baixo Marcação individual Interceptação Afastamento acrobático Então ele vai dar Aquelas bicicletas Pra tirar bola Ou se jogar na frente Ele tem liderança E espírito guerreiro Que é muito bom Pra zagueiro Quer dizer que o cara Não desiste Quando ele estiver em campo A galera vai estar junto Com ele Vai ganhar uma moralzinha Por ele E o computador Ele é perito em bola longa Então ele dá aquele chutão Aquela jogadinha Que a gente tá acostumado Já dos zagueiros E aqui no final Ele é 100% raça Pode ver que a setinha Tá encostada lá Na raça E também em força Instinto E também individualismo Mas zagueiro Individualismo naturalismo Não faz Muita diferença E ele também Tá com essa setinha Pode ver No estilo lá do cubo Subindo Pra cacilda Né cara Bom então é isso aí pessoal Essas aqui são as 5 promessas Que eu tinha pra trazer dessa vez Se você quiser Que eu faça outro vídeo Trazendo outras promessas Deixa aí nos comentários Quero saber a opinião de vocês Também não esqueça De deixar aquele Joia maroto Pra gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro Conteúdo aqui do canal Da Joia e Vila Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Um abraço pra todos